Yu Asela Isti Mewa Asela Isti Mewa Amor colquisi, gaya tubul iphone Kini-kini-kini rotina, nanti-mai elas Santa mikir cicin, nanti-nanti-nanti Se não me engano, agora eu penso em sonho Se não me engano, agora eu penso em sonho Se não me engano, eu penso em sonho Se não me engano, eu penso em sonho Se não me engano, eu penso em sonho Eu acho ela, eu penso em sonho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL